A Polícia Militar apresentou aqui na Delegacia Regional José Dionísio Simões Filho a informação que ele estava quebrando as porteiras no Sítio Alecrim, zona rural de Caruaru. Ele está aqui nesse exato momento na Delegacia, dando depoimento à Delegada Lúcia Custódio e também ao Comissário Edivaldo. Você estava perturbando lá no Sítio Alecrim, quebrando as porteiras lá? Que gota é isso? Eu mandei quebrar as caras todas, eu comprei, paguei, e o cara vai te ver a bagunção, ele vai entrar na bala, rola tudo. Pô, tu estava dizendo que tu tem quantos anos, rapaz? Vou fazer 21 anos agora, quer dizer... Vira não, rapaz. Cabelo branco, rapaz, tu tem mais de 40. 40, rapaz, meu pai não tem 35 ainda? Sim? Pois. Meu pai tem que ter muito mais do que tu. Tu tem quantos anos? Eu? Eu tenho 33. Já, rapaz, mas vai que eu mesmo de tanto. Eu sei que eu sou mais mais do que tu, é. É, e eu sei doendo com a família. Que conversa da gota, tu bebeu esse muito, foi? Eu bebi uma porra, nem comi, nem comi, nem comi ainda. E que conversa da gota foi essa? Quebrar essas porteiras lá? Eu quebrei pra botar outra nova, pra fazer as enladas do sal, entrar lá. Tu mora lá no sítio, é? Moro, vou lá, vou dar uma chaca pra comprar, pra dar pra uma mulher minha. Pra tu comprar? É. E é, rapaz. E por quê? Endoidar-se lá, quebrar-se tudo? Por que isso? É porque eu não sabia qual era a casa que eu tomia, entendeu? Aí tinha uns cabas safados lá nela. E vai disso lá a casa, foi? E vai de uma. Aí o caba, dois tiros, um cai e outro cai na outra porteira. Fuzila tudo lá e deixa a coisa. A mulher que tiver com machucar pode quebrar também, não quer não. Mas tu ainda tá meio, né? Tô meio de uma delar da cabeça. Por causa da bebida, foi? Foi, eu... Bebeu esse o quê? Bebeu esse o quê? Trinta litro de caparina. Quanto? Trinta litro? Trinta litro, que nem bebe leite. Eita bicho, foi aquela na gota, não foi? Foi não, só deu pra começar pra tirar o cinto do olho. Foi, não é? Só pra tirar o cinto do olho? Foi. Perdi o carro, não sei onde, beija, velho que tava fazendo um serviço lá no Júlio Cotibá, lá. Já fomos presa alguma vez, não? Mais de trezentas. Matar delegado de capa safada e ladrão, já matei mais de mil. Mas você matou nada, ninguém, rapaz? Eu não matei nenhuma vez, pegaram fogo na cadeia, pegou fogo e fizeram uma creche. É o quê? A claridade, né? Tá... Eu não, eu tô... Tá com os olhos meio remalados? Eu tô com os olhos meio diventados mesmo, porque... Agora vai deixar dessa gachaça, não vai? Vou, o melhor bar que tiver aqui em Caruaru é o da gente, beber agora. Mas vai beber, saindo daqui. Vou, agora que eu vou dar na palha de capa safada, velho. Não, rapaz. Tá pegado, apoiado. Agora, sempre quando bebe, sempre come alguma coisa, né? Não comi mais nada, tá com mais de três meses quando come. Só bebendo? Só trabalhando. Bebe, caralho, rapaz. Ué, você não tava vendo a... Eu tava dizendo que tava bebendo, rapaz. Eu parei a bebida, ué. E não foi bebendo, não? Não, vou chegar que eu... Vou chegar que... Você não disse que tomou mais de três anos? Mas já faz mais de dez anos que eu bebe essa bebida, ué. Mas você disse que bebeu ontem e foi quebrar tudo, né? É, ontem, eu sei mais que deu foi pra uma... E agora, e agora? É? Ó, vai-se embora. Pois é, rapaz. Tá sempre liberado. É com você, Adilson.